Vamos falar do Vitória? Goleadores do Vitória na temporada, Alejandro e Osvaldo completam um mês sem marcar. A fase dos atacantes titulares do Leão não é das melhores. Alejandro e Osvaldo não balançam as redes adversárias há mais de um mês. Comandante de ataque do Rubro Negro, o Camisa 9 fez seu último gol no Bavi da Copa do Nordeste no dia 20 de março. Lá se vão cinco jogos de jejum. Já Osvaldo, que é atacante de lado, tem ainda mais tempo. Marcou pela última vez no dia 17 de março, pela semifinal do Baianão de pênalti contra o Barcelona de Ilhéus. Apesar do mau momento como goleador, o jogador de 37 anos ainda segue prestigiado pela maioria da torcida. Já Alejandro, diante dos lances claros perdidos contra o Bahia na final do estadual, e diante do Palmeiras na estreia da Série A, segue bastante questionado pelos rubro-negros, que pedem Luiz Adriano entre os onze. Além de Léo Gamalho, remanescente do time campeão da Série B, outro nome que surge como opção é Janderson, que chegou do Botafogo prometendo gol. Sim, sim, o Vitória pode ficar despreocupado, porque eu vim para somar e fazer bastante gol nesse Brasileirão aí, e ajudar a equipe a chegar no objetivo. Cássio Cardoso, começou o Campeonato Brasileiro, e aí os torcedores do Vitória já estão começando a pegar no pé. Esse jejum de Alejandro, de Osvaldo, é para se preocupar? É, de certa forma sim, porque a Série A é muito exigente, e você precisa que seus jogadores que resolveram no início da temporada continuem resolvendo ou sejam trocados, porque o nível sobe, a exigência é maior, a competitividade dos adversários é maior, as defesas são melhores. De fato, o Osvaldo está não só sem marcar, como também não está conseguindo se destacar, com assistências, com jogadas, é um jogador que caiu de rendimento, o que a gente pode tratar como natural, já que vem em uma alta rotação desde a temporada passada, e começou essa temporada também em alta rotação, chegou o Janderson aí, o Janderson na coletiva chegou a dizer que era a beirada e que virou o jogador de referência, mas que gosta de jogar na beirada. E de repente pode virar uma alternativa para o Osvaldo, porque a grande questão, viu Caio, é que a gente olha o Alejandro e o Osvaldo e entende que eles podem fazer mais do que estão fazendo. Mas, quem vai substituir nesse momento, já que eles não estão acontentos, quem vai para o lugar deles, você vai colocar o Matheus Gonçalves na direita, você vai colocar o Luiz Adriano ali centralizado, o Léo Gamalho, repita, a chegada do Janderson pode dar uma alternativa de oxigenar esse setor, de repente o Vitória ganhar fôlego. Mas, hoje, os titulares não estão respondendo à altura do que o Vitória precisa, mas os titulares também não, os reservas também não. Isso é verdade, isso é verdade, concordo contigo, Cássio Cardoso.